5 curiosidades sobre o Brasil, parte 2 1. O Brasil é grande o suficiente para caber 206 suíças dentro do nosso território 2. Se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, o imperador seria Dom Luís do Leão e Bragrança Trinetos de Dom Pedro II e bisnetos da princesa Isabel 3. Tocantins é o estado mais novo do Brasil, fundado em 1988 4. A feijoada é considerada o prato nacional do Brasil 5. Na Constituição Republicana de 1891 O nome oficial do Brasil passou a ser Estados Unidos do Brasil Com inspiração dos Estados Unidos da América E em 1967, o Brasil passou a se chamar República Federativa do Brasil Nome que foi mantido na Constituição de 1938 E se mantém até hoje E essas são as...